MÚSICA Rosas e versos e vinho Espera que eu tô chegando, tô voltando Seja no tempo que for, eu só quero esse amor É, eu acho que estou enlouquecendo por você Quero sentir o calor humano dessa galera maravilhosa cantando comigo assim Vem junto, amando a sua senhora Ela me provoca Só dá o seu chão e me ensina de mim Tá fazendo tudo pra me conquistar Só não está sabendo que eu pego a mim Valeu, brigadu Ai eu bebo, 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 bebo demais Se está tudo azul, se está tudo azul Então faça festa com a banda sul Levante da mesa, pegue uma cerveja Que hoje a festa é com a banda sul Ao som da gaita fanangueira no embalo do batidão Chegando a banda sul pra dançar do gavião Ao som da gaita fanangueira no embalo do batidão Chegando a banda sul pra dançar do gavião Ó pombinha bonitinha, tu vai ter que se cuidar Fiquei preparado agora pro gavião te pegar Ó pombinha bonitinha, tu vai ter que se cuidar Fiquei preparado agora pro gavião te pegar E aí NO